Olá, meu nome é Tarcísio Gontígio Cunha, sou doutorando em arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Minas Gerais, orientado pela professora doutora Denise Morado Nascimento, que assina comigo o artigo, é possível fissurar o espaço público? Discuto nesse artigo a experiência de uma disciplina desenvolvida e ministrada por mim no curso de graduação em arquitetura e urbanismo da UFMG, como parte das atividades do meu doutorado. O artigo está estruturado em três partes. Na primeira parte são trazidos os conceitos principais que estão sendo trabalhados na pesquisa de doutorado, a qual parte do pressuposto de que estamos em um período de interregno, ou seja, um espaço entre o que não é mais e aquilo que não é ainda. Por um lado a gente nota o avanço no processo de neoliberalização da vida política e econômica e social. Por outro lado, ações de ruptura com a lógica neoliberal têm proliferado por meio de iniciativas e práticas que podem se converter em fissuras ao sistema. A pesquisa também mostra que a dicotomia entre o processo de neoliberalização e as fissuras pode ser encontrada no espaço público, pela proliferação de dispositivos de segurança e proteção e pelo discurso de aversão ao estranho, mas também pelos indícios dados pelos usuários desses espaços ao realizarem adaptações para garantir seu direito de uso ou simplesmente reivindicarem sua existência. Essa dicotomia foi a discussão principal trabalhada pela disciplina de graduação. Na segunda parte, o artigo relata a estruturação da disciplina fissuras urbanas, que teve como área de estudo a Avenida João Pinheiro e seu entorno em Belo Horizonte. Ela foi dividida em quatro etapas. Na etapa de instrumentação, complementares aos conceitos de interregno, neoliberalização e fissuras, foram trazidos outros, como regras de desvios, simbolismo espacial e processos diagramáticos de projeto. Na etapa de leitura do lugar, os alunos foram a campo identificar os usuários, as regras formais e informais incidentes e os pontos formais e informais de permanência. Além disso, discutimos os atributos que potencializariam ou restringiriam a permanência desses usuários e quais iscas poderiam ser propostas na forma de dispositivos temporários de permanência. Na etapa de proposição, foram apresentados desenhos técnicos e simulações tridimensionais, com ampliação de áreas peatonais e a instalação de mobiliários urbanos, alguns articuláveis. Por fim, na etapa de aplicação, os alunos partiram para a produção e instalação dessas iscas temporárias no espaço público em dois grupos. Mobiliário urbano, com foco na ação de sentar, e recursos de comunicação, com frases de estímulo à reflexão e manifestação. As iscas foram monitoradas pelos alunos durante três dias e os resultados apresentados a seguir. Assim, a terceira e última parte traz a articulação entre a pesquisa e a disciplina, por meio da exposição, nos seguintes pontos. Os alunos relataram falas de rechaço por parte de alguns transeuntes, à instalação do mobiliário urbano e dos recursos de comunicação. Percebe-se que essa ação dos alunos foi vista por alguns como uma depredação de patrimônio público. Interessante notar, no entanto, uma aceitação tácita aos dispositivos de proteção e segurança, como os fincos instalados à baixa altura e existentes no local. Para muitos, são vistos como mal necessário ao enfrentamento da insegurança urbana. Os espaços introvertidos são potenciais à permanência de quem procura privacidade, invisibilidade e reclusão e, por isso, constantemente são protegidos por grades e fincos. Já espaços sem cobertura e longos muros e grades são inibidores de permanência. Em ambos os casos, uma discussão sobre mobiliários articuláveis poderá favorecer a apropriação de espaços ociosos, sem demandar mudanças estruturais em áreas consolidadas, e assim contribuir no entendimento do direito à cidade. Mesmo com a utilização dos mobiliários e interação com os recursos de comunicação propostos, os mesmos foram sendo anonimamente retirados, tanto por agentes públicos quanto por agentes privados. Ao final do terceiro dia, já não havia mais nenhum deles na área de estudo. No caso dos mobiliários, talvez a materialidade escolhida pode ter denotado aspecto de sujidade e fragilidade, e assim impactado na utilização ou retirada dos mesmos. Por fim, encerro trazendo minhas referências e essa última imagem, que mostra a interação de um usuário com outros mobiliários propostos. Por sinal, esse foi o primeiro mobiliário a ser retirado anonimamente do local, ao lado de uma instituição de ensino superior privado. Entendo que a foto sustenta a possibilidade do necessário e urgente debate diante da necessidade de romper com a lógica neoliberal violentamente imposta ao cotidiano urbano, por entender que no período de interregno as possibilidades estão em aberto. Muito obrigado. Esse trabalho tem como título Incursões pelos Mercados de Goiânia, uma experiência didático-metodológica. Foi desenvolvido por mim, professor Fernando Antônio Oliveira Mello, e pela professora Cristine Ramos Malle. Nós somos professores do curso de Arquitetura e Urbanismo e do programa de pós-graduação Projeto e Cidade da Universidade Federal de Goiás. É um trabalho que teve como ponto de partida a incursão de nossos professores com nossos alunos pelos mercados de Goiânia. O desafio foi elaborar uma disciplina que tratasse de intervenções em espaços edificados por meio da experimentação e de um processo didático-metodológico que transitasse pelo ensino, pela pesquisa e por atividades extensionistas. Com esse fim, nós assumimos o tema Trocas e Eventos na Cidade, os Mercados de Goiânia, com o qual procuramos problematizar intervenções em pré-existência em seu sentido amplo, para além das dimensões material, histórica e tipológica dos mercados. Condição que nos levou a trabalhar com questões como do patrimônio no contexto das políticas neoliberais e a mercantilização dos espaços da cidade, assim como da indústria patrimonial, que tem como efeito, dentro da realidade do consumo cultural, desencadear processos de exclusão e de gentrificação no contexto urbano. O objetivo geral do trabalho foi, então, compreender a dimensão urbana e histórica do fenômeno das trocas na construção e consolidação da capital Goiânia e de suas transformações ao longo do tempo. A partir desse objetivo, a estrutura da disciplina, assim como desse artigo, caminhou por entre o entendimento dos mercados como lugares de troca que envolveu os sete mercados de Goiânia e as diferentes regiões onde eles estão localizados. Enquanto pesquisa, o trabalho foi desenvolvido em duas fases. Na primeira fase, nos apoiamos na pesquisa documental e histórica. Foi quando pudemos perceber que a origem dos mercados de Goiânia estava além da narrativa da grande capital moderna construída no interior de Goiás. Ela estava mais associada à questão dos que vieram trabalhar na construção da cidade e das áreas ocupadas por esses trabalhadores nesse período de construção. Já na fase 2, buscamos identificar a singularidade de cada um desses mercados. Foi o momento de registrar cheiros, sabores, cores e eventos que acontecem nesses mercados. Com isso, a cartografia foi utilizada como método e os mapas como forma de registro e de interação com esses espaços de investigação. Como referencial teórico para o trabalho, utilizamos, sobretudo, o ferramental teórico do historiador francês Fernando Braudel, sobretudo os instrumentos da troca que mostram a interação entre as feiras e os mercados nos espaços urbanos. Outro referencial foi Henri Lefrevre, que nos traz níveis e dimensões para a análise de um fenômeno urbano. Sobretudo a partir de Lefrevre, conseguimos sistematizar os três níveis que nos permitiram olhar para os mercados. O nível global, que tratou dos estudos conceituais e de uma aproximação com a temática da disciplina. Mercado como lugares de troca. O nível intermediário, ou da cidade, que foi o momento de compreender como o fenômeno dos lugares de troca se espacializa na cidade. E o nível privado, que foi o momento de interação e de exploração dos lugares mercados na cidade. Com base na leitura dos levantamentos, para o contexto de Goiânia, foi possível verificar que os mercados se conectam ao início da ocupação da nova capital, tendo como princípio se ordenar, regularizar e potencializar as práticas comerciais, e isso com a inauguração do mercado municipal de Goiânia, em 1941, no setor central da cidade. A partir daí, na década de 50, cinco novos mercados foram inaugurados em diferentes parques da cidade. O que mostra que, nessa década, os mercados públicos passaram a fazer parte do cotidiano da grande maioria dos moradores da cidade, que estavam em processo ainda de formação. Além desse registro histórico, as cartografias permitiram aos estudantes ir além de uma leitura física das edificações, condição como abandono e descaso, de alguns mercados foram identificados, Esquecimento, o fato de estar à margem, descaso político, invisibilidade, subutilização, um lugar voltado para o comércio popular, dicotomias entre o tradicional e a cidade contemporânea, o uso como lazer noturno, o uso como comércio popular, atividades comerciais voltadas para a venda de produtos importados, o mercado como lugar de refeição. Todas essas foram leituras, interpretações e representações feitas a partir do trabalho de imersão nesses lugares-mercados. Além desses produtos, foram gerados artigos estruturados pelos estudantes e um artigo estruturado pelos professores da disciplina. Por fim, a proposta do Guia dos Mercados de Goiânia, que buscou atrelar todo o conhecimento produzido na disciplina. Como conclusão, pudemos perceber que a estratégia utilizada ampliou olhares e pensamentos que permitiu proposições que foram além dos projetos. Como registro da imaterialidade contida dos mercados, foi estruturado um guia ressaltando suas particularidades, assim como a construção de narrativas que documentam relatos e experiências de quem habita os mercados. Essa experiência didática trouxe a oportunidade de resgatar as transformações do processo de troca na história pelas vias da pesquisa e da vivência cotidiana. Oi gente, vim apresentar o artigo Cidade Pedagógica. Meu nome é Marcela Rodrigues e eu fiz esse artigo em parceria com a Camila Leal. O artigo tem como objetivo apresentar a relação entre urbanismo e pedagogia, trazendo o urbanista como um mediador, assumindo um papel de educador social, partindo da sistematização da educação não formal, que tem ganhado cada vez mais visibilidade nas escolas, já que o sistema educacional tradicional tem caducado frente às novas gerações. Esse artigo se fundamenta em quatro bases teóricas. O urbanismo tático, a pedagogia urbana, a educação não formal e o educador social. Os quatro podem ser abordados de maneira individualizada, mas esse artigo veio estabelecer uma inter-relação entre eles, que pode sim potencializar experiências urbanas pedagógicas. As ações de urbanismo tático acontecem em prol de uma comunidade insatisfeita com algum problema coletivo e em busca de soluções criativas para resolvê-lo. O urbanismo tático é o exercício pleno da cidadania e gerar a apropriação e a democratização dos espaços públicos, tendo a cidade como principal cenário. Em paralelo, nós temos as atividades extracurriculares das escolas, conhecidas como as atividades da educação não formal. Essa educação flexível, equitativa e multidisciplinar tem se mostrado cada vez mais efetiva na construção da aprendizagem das pessoas. E é esse denominador comum, a cidade, que faz com que o urbanismo tático e a educação não formal tenham uma relação super interessante para as experiências urbanas. E é exemplificando essa relação que eu apresento nesse artigo dois estudos de caso. O primeiro é o projeto Arborização, Conhecer para Preservar. Foi uma atividade escolar desenvolvida pelo professor Alexandre Nunes, ele é professor de Biologia, e o intuito dele era envolver os alunos com uma atividade que misturasse teoria e prática. A ideia dele foi levar esses alunos para a rua, contabilizar as espécies vegetativas da cidade, principalmente em torno da escola, e gerar algumas plaquinhas informativas. E qual é o objetivo dessas plaquinhas? É fazer com que a população, a partir da informação, se conscientize e sensibilize frente a baixa porcentagem de arborização na cidade. O projeto deu tão certo, aconteceu lá em 2019, que o intuito é continuar com esse projeto assim que a pandemia acabar. O segundo projeto, na verdade, é uma ação urbana tática, o Ocupa Esse Vazio, que teve como objetivo fazer uma ação de requalificação urbana de uma praça em um bairro na cidade de Caruaru. Esse projeto foi completamente voluntário, e contou com a participação de moradores da comunidade. Além de ressignificar o espaço, o intuito era analisar as transformações que essa ação causaria, não só na espacialidade, mas também na experiência individual de cada participante. A busca por voluntários se iniciou através de diálogos com os próprios usuários do espaço, sejam adolescentes ou à vizinhança. Essa ação não contou com nenhum tipo de patrocínio, incentivo financeiro ou apoio de instituição, apenas com a doação de materiais conseguidos dentro da própria comunidade. A baixa visibilidade da ação e a própria falta de incentivo acabou levando à doação de materiais de baixa qualidade. Mas mesmo assim, com muita boa vontade, todos os envolvidos resolveram fazer com que a praça se tornasse, sim, algo real. Apesar da simplicidade do mobiliário, logo nos primeiros dias a intervenção já se mostrou super útil à comunidade local. Mas talvez o processo metodológico empregado nessa ação não tenha levado à efetividade, o que fez com que em pouquíssimo tempo sofresse com atos de vandalismo. Considera-se que a baixa qualidade dos materiais e acabamentos empregados, junto à falta de apoio das instituições da comunidade, podem ter acarretado neste desfecho. Mas esse não foi o resultado final. A conclusão é que foi possível identificar, através de relatos dos participantes pós intervenção, a transformação do olhar de cada participante frente aos espaços públicos e às relações coletivas sociais. Apesar de desfechos tão diferentes, esses exemplos nos mostram como ações urbanas podem ser transformadoras aos espaços e aos envolvidos. O que difere as duas ações é que a primeira exigiu uma metodologia pedagógica com planejamento e apoio institucional, o que foi fundamental para a realização da intervenção de modo eficaz. Na verdade, esse artigo não tem como intenção mostrar qual a ação deu certo ou errado, mas mostrar como a cidade é um espaço de ensino-aprendizagem e como a multidisciplinaridade dentro da cidade pode potencializar os processos de aprendizagem. A cidade, além de dimensão, é extensão. Por que não estender a escola à cidade? Um bom exemplo de como essa relação tem se tornado cada vez mais essencial é o concurso lançado recentemente pelo Caleduca. Somente através da educação é possível criar cidades para pessoas e pessoas para cidades. Esta apresentação se trata da primeira ação do projeto Rua Viva, questão da caminhabilidade do Centro de Pau dos Ferros, RN Brasil. Este trabalho tem como autoras a doutora Tamis Maria da Conceição Moraes Campos, docente da Universidade Federal Rural do Semiárido, bem como Ana Carolina e Gleiciane Lima, ambas estudantes de graduação em Arquitetura e Urbanismo, também pela UFESA. Como já mencionado no título, o local de estudo se encontra no estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Pau dos Ferros, mais especificamente no centro da cidade. O trabalho surgiu a partir do projeto de pesquisa, caminhabilidade e o estudo da circulação de pedestres pelo Centro de Pau dos Ferros, RN, desenvolvida pelo GEPU. A pesquisa foi dividida em dois planos de trabalho, cada um com seus objetivos específicos, mas que se complementam e que giram em torno de um grande tema central, que é a caminhabilidade, que se trata basicamente das características de um ambiente urbano que favorecem o ato de caminhar e prioriza o pedestre. E essas condições de caminhabilidade têm relação imediata com o direito à cidade, que é um direito humano e coletivo. Como já mencionado, Pau dos Ferros é uma cidade interiorana, mas que exerce papel fundamental na região pelo fato de ser considerada polo comercial de serviços e educacional do Alto Oeste Potiguar. Nessas imagens é possível perceber um fluxo intenso e desordenado de carros e transeuntes e a dinâmica urbana do centro sofre por não apresentar espaços de circulação agradáveis, como é o caso da Praça Dr. Nelson Benício, que apresenta condições insuficientes de acessibilidade e mobilidade. Os objetivos da pesquisa são apresentar os resultados da primeira ação do Rua Viva com a aplicação dos questionários, entender as reais demandas dos usuários desse local e analisar a viabilidade da aplicação do banner interativo como ferramenta de pesquisa pública. E a aplicação aconteceu no centro, na Avenida Getúlio Vargas. Para a coleta dos dados, nós utilizamos dois banners interativos. Eles foram aplicados em um evento chamado Se Essa Rua Fosse Minha, no qual a Avenida Getúlio Vargas foi fechada somente para pedestres. Então as pessoas podiam participar do evento e ao mesmo tempo responder a nossa pesquisa. Criamos também uma identidade visual para facilitar o entendimento da nossa ideia e denominamos essa ação de Rua Viva. Aqui vemos as pessoas respondendo, participando, então retirando ali o adesivo da parte direita e fixando na sua resposta. No primeiro banner, buscamos entender como funciona a dinâmica urbana da cidade. Então perguntamos qual o principal meio de locomoção que ela utiliza para ir ao centro, a frequência e o motivo. No segundo banner, elencamos cinco elementos que estão dentro da caminhabilidade, que são vegetação, arborização, acessibilidade, sinalização para pedestres, travessia de pedestres e o deslocamento a pé. Cada um desses elementos possuía a opção de satisfeito, insatisfeito ou indiferente. Os dados coletados apontaram um fluxo de pedestres mais intenso quando comparado com os outros meios de transporte para o deslocamento, chegando a 40% dos entrevistados. Já com relação à frequência, mais da metade respondeu ir ao centro todos os dias, mostrando aí como o centro abarca esses setores básicos de serviço, de comércio. E a principal motivação também foi justamente o comércio, a principal motivação de ir ao centro, seguidos de lazer, moradia, trabalho e educação. Agora, com relação aos elementos da caminhabilidade, constatou-se baixo índice de satisfação em todos os esquisitos levantados, chegando a 100% de insatisfação no que se refere à travessia de pedestres. Então, a gente vê aí uma demanda no campo da infraestrutura por mais acessibilidade, por mais sinalização, por mais conforto térmico. Então, as pessoas precisam sair desse estado de vulnerabilidade enquanto caminham pelo centro da cidade. Já o banner, como uma utilização de captação de dados, ele foi sim positivo e nós conseguimos perceber de uma forma geral qual a opinião da população. Entretanto, é importante que se complemente a pesquisa também com questionários convencionais, a fim de deixá-la mais específica. Por fim, o presente trabalho tem relevância por se tratar de uma pesquisa multidisciplinar envolvendo desde estudos de planejamento urbano e regional até psicologia ambiental. Se trata de uma pesquisa que permite a troca de conhecimento entre a universidade e a sociedade através de urbano interativo, permite também a geração de dados e resultados que auxiliam nas reais demandas da população, além dos estudos e metodologia aplicada, contribuir para pesquisas na área de planejamento e gestão urbana. Boa noite, meu nome é Sibeli Parreiras e vou falar um pouquinho da pesquisa que foi feita eu, juntamente com a Camila Bandeira e a Adriana Castelo Branco, três professoras das Faculdades de Arquitetura e Design de Interiores. E nossa pesquisa foi a respeito do croqui no processo criativo e no ensino do projeto de arquitetura. Inicialmente, é importante dizer que o croqui simboliza um desenho rápido, não exige muita precisão, nem rebuscamento gráfico, e esse tipo de desenho simboliza uma experiência individual, é algo de descoberta, de experimentação. Na criação da arquitetura, o croqui é considerado a primeira fase do projeto, que está inserido no estudo preliminar. Também ele é uma forma de expressão, uma linguagem que facilita a comunicação na relação do ensinar-aprender, sendo mais estátil e rápido, né? Livre de restrições. Então, faz a vida muito essa comunicação do professor-aluno também e a comunicação dos projetos, né? Na vida profissional. O objetivo da pesquisa é avaliar a utilização do desenho à mão livre como técnica criativa e ferramenta de comunicação no processo de desenvolvimento e ensino do projeto arquitetônico, identificando a sua importância sob a visão dos professores e alunos dos cursos de arquitetura e urbanismo e design de interiores na cidade de Fortaleza, Ceará. A metodologia utilizada foi qualitativa, através de uma revisão de literatura, de livros, artigos, né? De acordo com o tema e também com a administrativa exploratória, onde foi realizado um questionário com docentes e alunos desses cursos, né? Em diversas universidades de Fortaleza. Em relação à questão teórica, né? A gente, é importante embasar que, segundo o Clório, 2013, desenhar é uma atividade motora e mental. Cada traço que é registrado no papel, que é a ação, provoca um pensamento, que é a reação. Então, os croquis, eles, ao serem registrados, aplicam no papel uma construção de experiências e de conhecimentos. Então, o desenho, ele facilita a interação entre as pessoas, proficiando reflexões e novas ações. É importante também destacar em outras pesquisas, né? A relação mão-cérebro na resolução de problemas, na conceituação e no pensamento visual. E a gente vê que, atualmente, tem se percebido o crescimento dos programas digitais, as ferramentas digitais e que, muitas vezes, elas querem substituir o croquis, né? Mas, de acordo com Botácio e Visioli, uma forma, né? Uma nova possibilidade de interação entre o desenho digital e o croquis é o uso da caneta digital nos tablets, né? Que ela consegue captar o tato e a rapidez do traço e se assemelha um pouco a essa questão analógica de desenho. O croquis, ele possui também uma participação estratégica no processo de ensino e concepção de arquitetura, constituindo parte do pensamento visual, sendo uma reflexão do processo mental e gráfico, interagindo ao mesmo tempo no projeto. Sendo o desenho uma forma de expressão, né? Que nos faz refletir e nos comunica com o mundo, o croquis se torna um elemento de destaque no processo de ensino, né? Pois concilia conceitos artísticos e também racionais. Os resultados da nossa pesquisa, né? Vou falar um pouquinho dos resultados com os discentes, né? Com os alunos e com os docentes, para depois a gente chegar a uma conclusão. Então, em relação aos discentes, foram entrevistados 99 alunos de seis instituições de ensino, sendo 67 aproximadamente estudantes de arquitetura e 31 de design de interiores. Então, a primeira pergunta era em relação ao semestre que eles cursavam, né? Então, a gente conseguiu traçar, assim, um equilíbrio, né? Nesses semestres, para não entrevistar tantos alunos do primeiro nem tantos do último. Então, basicamente, foi bem equilibrada, predominando um pouco, 19% no terceiro semestre, 13%, 12% no sétimo, oitavo semestre. Então, ficou mais ou menos equilibrado. Em relação à segunda pergunta, foi na opinião deles, na escala de 0 a 10, qual a importância do desenho à mão livre no processo criativo durante o aprendizado projetual? E aí, a gente viu que 50% disse que era 10, né? Enquanto 18%, 12% ficou entre 8% e 9%, a maioria achou muito importante. E a opinião deles sobre a fluência durante o processo criativo, né? Seria melhor desenhando. Aí tinha a opção à mão com instrumentos, à mão livre, no programa de computador, ou qualquer opção acima. E aí, a predominância foi 47%, que disse que era à mão com instrumentos. E o resultado dos questionários dos docentes, a primeira questão era quais os semestres que ensinavam, também a gente viu que conseguiu equilibrar bastante, né? Tem 36% ensino no segundo semestre, 44% no segundo semestre. Na opinião deles, na escala de 0 a 10, qual a importância do desenho à mão livre no processo criativo durante o aprendizado projetual para o estudante de arquitetura? Onde 80% respondeu 10%. E a outra questão era que, na escala de 0 a 10, qual a importância do desenho à mão livre no processo criativo, na prática profissional? E aí a gente teve também 64% respondendo 10%, enquanto 12%, 8% responderam 8%, 9%. A maioria também achou muito importante. E a última questão era como funciona a aceitação do desenho à mão livre para o estudante de graduação, hoje em dia, né? E aí a gente viu que, em relação à aceitação, já 4% responderam 10%, ninguém respondeu 9%, e ficou mais ou menos entre 2% e 7% a escala, né? Onde tem 28% com a resposta 5%, né? Mais ou menos no meio termo. Como conclusão, a gente observou que, mesmo existindo muitos programas, novas tecnologias disponíveis, né? Para auxiliar no processo projetual, docentes e alunos, eles entendem que o croque é de extrema importância para o processo criativo, sendo relevante, tanto no aprendizado, como ao longo de toda a profissão. E essa foi a nossa pesquisa. Olá, estou aqui para apresentar o artigo Método, Espaço e Coletividade, uma proposta de plano pedagógico para o ensino de projeto. Os autores somos eu, Bruno Melo Braga, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará, Bruno Perdigão de Oliveira, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifametro e do Centro Universitário do 7 de setembro, Unisete, e Igor Lima Ribeiro, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário do 7 de setembro, Unisete. Peço licença aqui para ler a apresentação, para a gente depois ter o debate na mesa temática. O artigo tem como objetivo discutir uma proposta de plano pedagógico para o ensino de projeto arquitetônico a partir de uma visão crítica ao modelo predominante no Brasil. O ensino de projeto é um dos campos em que se tem maior dificuldade em se estabelecer pesquisas dentro da formação em arquitetura e urbanismo, ainda estando no Brasil muitas vezes vinculado ao modelo que tem reproduzido a prática em escritório como método de ensino. Além do problema da simulação da profissão com a simples reprodução das etapas de contratação, imposição do programa e consequente projeto em uma realidade profissional, coloca-se a questão de que tende-se a trabalhar com um foco bastante explícito no programa e em sua variação a partir de cada disciplina. Esta abordagem vigente acaba por gerar alguns problemas, nos quais se destacam nesse trabalho três. A falta ou não explicitação da agenda adotada, simulando o funcionamento escritório comum e com a opção possível. O foco excessivo e postura passiva frente ao programa de necessidades. E a ideia de autor a partir da análise focada apenas nos resultados e não nos processos, uma vez que a criação parece algo além do campo possível de discussão. A partir desses pontos, o trabalho sugere um plano pedagógico que parte de três componentes que atuam como possibilidade de se abordar o ensino de projeto. A necessidade de uma agenda clara de atuação, o desenho do espaço para além do programa e a diluição da noção de autoria. Sobre o primeiro, parte-se do entendimento de agenda como algo que constitui uma espécie de compromisso prévio com um certo conjunto de interesses, o que nos leva a perceber que a ideia de agenda sempre estará presente no ensino de projeto, mesmo que não de forma explícita. A explicitação desse conjunto de premissas tem um grande valor para o ensino, visto que possibilita aos alunos acesso ao conhecimento de maneira crítica. Propõe-se que isso se dê através de três pontos. Metodologia de projeto adotada, apresentação dos métodos de representação utilizados e referências arquitetônicas que serão abordadas na disciplina. Um segundo ponto, pensar o espaço além do programa, é preciso desvincular os conceitos de espaço e evento em arquitetura, ou seja, suas qualidades espaciais e de uso. A proposta, portanto, é a de incluir o programa como algo a ser desenvolvido conjuntamente com o projeto, e não como um dado a priori. Essa abordagem retira o estudante de uma postura passiva frente ao programa de necessidades, enriquecendo a discussão sobre o projeto e o desencorajando na dicotomia entre forma e função. Permite ainda uma aproximação maior dos temas trabalhados com as questões relevantes da realidade sociopolítica e suas transformações. O terceiro ponto, o tema da diluição de autoria, surge com o intuito de possibilitar o melhor desenvolvimento dos alunos a partir de três questões principais. Na diminuição da busca por originalidade, retirando a carga do estereótipo de arquiteto gênio ou star architect, possibilitando um melhor aprendizado, visto que os alunos se sentem mais confortáveis para propor experimentar, sem uma preocupação excessiva com o resultado final. No entendimento da formação como experiência interdisciplinar e na compreensão de que a prática do projeto arquitetônico é invariavelmente atrelada ao trabalho de profissionais de outras áreas. e na reflexão de como a noção de autor se comporta no processo de projeto inserido na área pós-digital. Para finalizar, ressalto que essa proposta de plano pedagógico vem sendo testada em duas experiências práticas que já ocorreram mais de uma vez. Uma em disciplina regular com duração de um semestre e outra em um curso de curta duração em formato de workshop, o que revela uma ampla capacidade de aplicação dessa metodologia. é um trabalho em andamento com conclusões preliminares, mas cujos resultados podem ser discutidos aqui no debate nessa mesa temática. Obrigado. O presente artigo propõe um projeto participativo no processo de projeto de paisagismo. Sou Daíra Yasmin Rodrigues, bolsista de pesquisa PIT-CNPQ, da graduação em arquitetura e urbanismo pela faculdade MED. Sou Carolina Werner Guterres, arquiteto e urbanista mestrando no programa de pós-graduação Estrito Censo em Arquitetura e Urbanismo da MED, assessoradas pelo professor Andréa Quadrado Moussa e professor do programa de pós-graduação Estrito Censo em Arquitetura e Urbanismo da MED. A presente pesquisa tem como objetivo a elaboração de um projeto e playground de frontil da Praça Capitão Jovino na cidade de Passofundo para que se torne mais inclusiva a diferentes públicos. Esse artigo é um segmento das ações já realizadas de requalificação na praça iniciadas há nove anos atrás. As fotos demonstram a situação atual do playground. Então, na metodologia emprega-se o co-design onde os usuários crianças, pessoas com deficiência visual e idosos atuam como membros informativos, participativos e consultivos de forma a detectar suas melhores contribuições na etapa projetual. no grupo das crianças foi utilizada a metodologia de focus group onde foram realizadas atividades sensoriais com 100 crianças de 6 a 7 anos resultando em sugestões de brinquedos para novo playground e validadas posteriormente em entrevistas semi-estruturadas com o terapeuta ocupacional. Foram realizadas cinco situações. A primeira situação onde selecionavam fotos as crianças selecionavam fotos que mais gostavam de brinquedos. Estação B desenho a mão livre C brinquedos com pesos D brinquedos com textura E brinquedos com sons. No grupo de pessoas com deficiência visual foi realizado o passeio acompanhado com três membros da Associação Passfundense de Cegos. Já com o grupo de idosos realizou-se Fox Group utilizado na forma de entrevista realizada com pesquisadora no tema idosos e os espaços urbanos. Os resultados de pesquisa das atividades realizadas com as crianças onde foram demonstradas fotos em primeiro lugar selecionado o brinquedo Estação de Água em segundo a placa tátil em terceiro balanço sexta escalada no escorregador e o balanço para pessoas com deficiência em quarto lugar Estação de Areia em quinto lugar Placa Tátil túnel e piso desenhável a giz em sexto lugar Pula Pula em sétimo Estação da Lama em oitava escorregador em talude. Dentro das categorias amei, curti e não curti as crianças votaram nas atividades sensoriais que realizaram sendo assim 70% delas amaram as atividades de texturas e sons já a atividade de pesos teve maior índice de reprovação porém ainda abaixo cerca de 8% As pessoas com deficiência visual que participaram do passeio acompanhado relataram que a topografia nivelada da praça facilita a locomoção porém seus caminhos espelhados como demonstra a implantação dificultam a orientação espacial para antever a lógica da locomoção os deficientes visuais sugeriram a elaboração de maquete tátil inclusive no playground para as crianças No resultado do projeto se decidiu então manter o playground no mesmo local somente ampliando sua área Os brinquedos foram escolhidos conforme a preferência citada nos focos grupos E a paginação do piso então foi utilizada um piso emborrachado com a temática do rio Passo Fundo e as áreas de preservação buscando a conscientização das crianças conclui-se então que o projeto abrange diferentes necessidades humanas e faixas etárias demonstrando equalidade de crianças com deficiência visual com crianças sem deficiência visual demonstrando também a possibilidade de continuidade do processo de co-design Agradecemos então a Associação Passo Fundense de Cegos Apasse Escola Participante e os entrevistados pela importante contribuição científica a esse trabalho de pesquisa A Fundação IMED é o grupo de inovação em tecnologia arquitetura e urbanismo unital do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da IMED e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq Obrigada Olá boa tarde eu me chamo Alessandro Machado da Rosa sou doutorando no programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o trabalho que eu venho lhes apresentar ele foi desenvolvido juntamente com a doutoranda e pesquisadora Isabel Leite e o professor doutor Heitor de Andrade Silva também ambos vinculados ao programa da UFRN o trabalho possui como título então os croquis de concepção no processo projetual da arquitetura escolar o projeto de arquitetura sobretudo a concepção pode ser compreendido como um processo extremamente complexo inclusive em razão de seu caráter subjetivo e particular de cada projetista o processo projetual ele passa a ser entendido como os caminhos percorridos por cada arquiteto cada projetista até que se chegue a uma solução final ele não acontece de uma forma sistêmica uma vez que varia de projetista para projetista e de projeto para projeto Lawson aponta que esse processo ele ocorre de forma cíclica e não linear de uma forma extremamente dinâmica e ele pode ser caracterizado por três fases a fase analítica a fase de síntese e a fase de avaliação diferentes são os recursos empregados e as ferramentas utilizadas por projetistas durante a formulação então da solução do projeto os croquis de concepção eles são representações ou desenhos feitos à mão realizados a partir de traços rápidos contínuos e normalmente eles não apresentam preocupação com a perfeição e nem com a escala Marisa Goés vai nos dizer que a rapidez da execução dos traços permite que o arquiteto elabore e reelabore exaustivamente esses desenhos até que se surja a possibilidade de solução do projeto o objetivo então do trabalho consiste em analisar os croquis de concepção elaborados durante o processo projetual de uma escola chamada Santa Mônica que fica localizada na cidade de Pelotas no Rio Grande do Sul e o objetivo é evidenciar então a evolução e as estratégias de projeto adotadas pela arquiteta responsável pelo projeto o objeto de estudo do trabalho é formado por um conjunto de pranchas que contém diversos croquis e foram fornecidos pela profissional responsável pelo projeto a metodologia empregada ela parte inicialmente então de uma pesquisa bibliográfica acerca de temas aqui abordados a citar croquis o processo projetual e também de uma forma a contextualizar o objeto analisado foi desenvolvido um breve estudo sobre o tema arquitetura escolar foram analisadas de forma qualitativa seguindo estratégias propostas por Rafael Perroni e ocorreu então a apreciação de 13 pranchas contendo diversos croquis e os elementos utilizados na sistematização de cada prancha foram então a descrição de cada croquis primeiramente o contexto que o desenho ele foi inserido e a relação entre a intenção do objeto proposto com as condicionantes condicionantes ambientais formais funcionais estruturais etc e por fim a evolução da proposta através então desses desenhos e croquis desenvolvidos pela arquiteta responsável pelo projeto como resultado então podemos destacar a relevância dos croquis de concepção que reforçam o quão importante são esses desenhos preliminares esses são desenhos exploratórios que estimulam ideias e enriquecem o processo e por meio do traço e da leitura esses registros gráficos atuam como ferramentas de desenvolvimento do projeto colaborando no processo cognitivo do projetista por fim os croquis são elementos embrionários representativos de todo o percurso projetual de concepção e não possuem um propósito que se esgota em si é a essência e a síntese da proposta obrigado olá meu nome é Maria Emília sou mestranda do núcleo de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da UFMG o artigo a ser apresentado foi escrito junto ao professor Marcela Silviano Brandão professora de junta na escola de arquitetura da UFMG e esse trabalho intitulado o desenho no canteiro controversas e possibilidades busca contribuir na investigação sobre os modos como saberes construtivos podem ser incorporados de maneira mais efetiva a prática arquitetônica focando especialmente nos saberes praticados pelos trabalhadores do canteiro percebendo essas práticas como soluções potentes nesse trabalho buscamos apresentar a cartografia como uma maneira de aproximar dessas práticas sobre o canteiro de arquitetura sabe-se que historicamente o trabalho na obra foi sendo desvalorizado e as soluções e conhecimentos práticos que eram passados dentro do próprio canteiro acabaram se tornando invisíveis e as chamadas soluções criativas passaram a ser consideradas exclusivas do saber acadêmico especializado entretanto é possível afirmar que há no canteiro um saber que existe e resiste como conhecimento tático e prático próprio ainda que haja hegemonia do desenho técnico as ordens do que fazer e de como fazer não são baseadas apenas nas especificações do projeto e da construtura mas surgem também a parte do canteiro e das práticas que se elaboram ali dentro e acabam repercutindo na própria forma de fazer mais do que ordens os desenhos técnicos arquitetônicos funcionam como manuais mas manuais de como deve ficar não de como fazer a executabilidade dos desenhos técnicos depende da transmissão oral acontecida no canteiro e justamente essa transmissão permite inclusive colocar em xeque alguns comandos do desenho esses caminhos que levam ao cotidiano e também as memórias da construção podem ser trilhados para que se possa compreender o que está entre o desenho e o canteiro os construtores são os sujeitos desse lugar entre na pesquisa de doutoramento da professora Marcela foi realizada uma cartografia das práticas construtivas hegemônicas onde a partir dela se pode rastrear as seguintes três questões com relação à primeira questão verificou-se que ela se articula a partir dos valores inaugurados pela ciência relativos à racionalidade e objetividade em oposição ao saber fazer empírico em ação seus sujeitos são os técnicos credenciados pela academia como também profissionais ligados ao mercado financeiro e imobiliário sobre a segunda questão é possível encontrar nos discursos sobre a ciência como única forma de conhecimento na ênfase dada aos méritos da indústria e do mercado na visão da arquitetura como solução de problema na configuração existente do canteiro separado do desenho para a manutenção de uma produção heterônoma do espaço e do objeto arquitetônico como mercadoria e consequentemente do morador como consumidor e com relação à terceira questão é pertinente apontar as ferramentas de representação e desenhos usados a partir dos preceitos da modernidade uma vez que a configuração da prática da arquitetura começou a mudar com o surgimento da figura do arquiteto-autor e por fim é possível falar sobre a separação do fazer e do pensar também na prática acadêmica em algumas escolas de arquitetura pode-se dizer que a prática arquitetônica acadêmica é bastante centrada no projeto desenhá-lo e representá-lo é o próprio exercício prático da arquitetura e diante disso é que entendemos ser necessário trazer para o âmbito acadêmico essa discussão para de alguma forma pensar em maneiras de incorporar na prática arquitetônica os saberes construtivos acreditamos que o método cartográfico possa colaborar nessa aproximação e a partir disso foram elencadas cinco formas de investigação que propõem fazer essa aproximação através de encontros que suscitam justamente o cotidiano da construção as memórias e os sujeitos que o compõem acreditamos que essas formas de investigação possam permitir que os estudantes de arquitetura sejam provocados a pensar em outras formas de interação mais dialógicas entre o desenho e o canteiro como considerações finais pontua aqui que apesar de todos os processos históricos culminaram na desvalorização dos saberes das práticas construtivas o saber do canteiro resiste coloco aqui como questão é como então equacionar de forma mais equilibrada os papéis do projeto e da ação na construção de um lado um saber que ao sistematizar testar e equacionar os conhecimentos do canteiro ganhou rigor mas se constituiu como hegemônico e possuidor do discurso da verdade e da criação arquitetônicos de outro o saber explorado e dominado por esse discurso resiste através de outras formas epistemológicas e táticas e é capaz de mesmo que muitas vezes pontualmente reconfigurar e questionar e entre eles esse abismo a interlocução confusa dos trabalhos separados sugere também a criação de pontes para que possamos transitar ambos de um lado a outro compondo as diferenças suscitando as controvérsias e sugerindo possibilidades e aí Legenda por Sônia Ruberti